o sucesso e paz a todos gente olha a visita ilustre que estou recebendo no meu quintal na minha hora é uma casa de maribundos só que eu não sei se eles são perigosos ou não vou mostrar aqui debaixo tamanho que já está a casa dele eles são bem pequenos mas eu sinceramente não sei que qualidade é essa de maribundos e eles são bem pequenininhos escuros e será que eu corro algum risco porque eu ando por aqui tudo toda hora todo dia ainda não tinha nem visto agora agora olhando chegando aqui mais perto prestei atenção numa mancha escura na na folha que eu fui ver uma casa de maribundos se formando a gente sabe que a natureza ela não escolhe onde ela tem que se manifestar né maribundo faz parte da natureza mas ao mesmo tempo a gente tem medo também de ser picado não sabe se se são venenosos senão não até agora não me picaram não e lá vou pra lá casa ficando cada vez maior então realmente eu não sei se se eu devo deixar ou se eu tenho que tirar se eles não oferecer risco algum é não há por que tirar deixe eles ali mesmo né que nem todos nem todos são venenosos é picam atacam né mas tem alguns que a gente sabe que que dói que picam e dói muito né dói muito tem pessoas que quando são alérgicas corre até risco mesmo de vida são picados por por esse tipo de 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 inseto né abelhas maribondos vespas eu acho que não sou não já fui picado algumas vezes e só passou ficou mesmo a dor e depois a o calombo no local mas não teve nada mais que isso não dá para chegar muito perto se eu chegar muito perto aí não sabe a reação deles vou tentar chegar o mais perto possível gente vou decidir o que que eu faço esses maribondos eu deixo mesmo se se eu tenho que tirar dali né para a segurança da gente mesmo tá então é se alguém tiver alguma ideia nos comentários para mim ok sucesso e paz a todos bom final de semana